Presta atenção aqui, a gente começa o balanço geral mostrando um flagrante de roubo registrado por um circuito de segurança do governador Valadares. Vai vendo lá, ó. Quase que eu vi a hora ali, viu o diretor. Olha lá, 19h44. Olha que as pessoas estão na igreja, né? Ó, 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 lá vem, lá vem, como diz o outro, lá vem eles. Ah, essas pessoas aí que são vítimas, que estão sentadas? Olha lá, arrancou a arma. É arma? Aí, toma tudo, ó. Me dá isso, me dá aquilo outro. Isso, pode passar tudo aqui. Sorte que não levaram as bikes. Ah, mas é porque eles estavam de carro, né? Eles que desceram do carro, diretor, e atravessaram pra vir cometer esse trem aqui? É, um quarteto, ele foi detido, depois suspeito de assaltar duas pessoas no bairro Vila Is. A prisão foi realizada próximo ao bairro Altinópolis. É, ué, o Miguel vai contar isso pra ele. Miguel, eu vi a imagem, eles atravessaram, desceram do carro, não sei o que, não sei o que, cataram as coisas e foram pro outro lado da cidade. Ah, e lá não teve jeito, né, Miguel? Bom dia pra você. Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham a gente pelo Balanço Geral. Não teve jeito mesmo, não, viu? Pois bem, só pra gente iniciar este link, a polícia militar informou o seguinte, que as quatro pessoas presas nesta ocorrência já possuem passagens pelos sistemas da segurança pública. Pois bem, as vítimas contaram à polícia militar que lanchavam quando foram surpreendidas por esses dois camaradas que roubaram os dois aparelhos celulares. Como a gente vê aí nas imagens, eles chegam de carro, atravessam a Avenida Ibituruna, entram no estabelecimento comercial e armados roubam os aparelhos celulares das vítimas. Depois, eles voltam correndo para o carro e fogem sentido ao bairro Altinópolis, lá onde eles foram presos. Pois bem, a gente tem a participação do aspirante da polícia militar, o Ricardo Lopes, que tem outros detalhes sobre esta ocorrência. Vamos acompanhar. O patrulhamento ali próximo ao bairro Altinópolis, viado do Mr. Simples, a gente deparou com esse carro, com os quatro ocupantes. Foi feita abordagem, foi pedido apoio na rede rádio, permaneceu e deslocou no local várias viaturas para dar esse apoio para a gente aí. E durante o busco foi localizado dentro do veículo, um simulado de pistola, utilizado na prática criminosa no roubo ocorrido no bairro Vila Isa. E os demais autores foram presos também. E o veículo utilizado na prática do crime também foi rebocado. Pelas equipes policiais foi feita consulta ao sistema próprio da polícia militar também. Todos, tem diversas passagens pela polícia, referente a tráfico, roubo e outros crimes diversos também. Pois bem, Nico, as imagens das câmeras de segurança foram bastante para ajudar a polícia militar a identificar esses envolvidos. É claro que as vítimas também reconheceram os dois homens que cometeram o crime. No caso, todas as providências foram tomadas, eles foram encaminhados para a delegacia de polícia civil e, como o aspirante disse, o carro foi encaminhado para o pátio credenciado do Detran, Nico. É, e eu estou, me chama a atenção, né, porque o horário, né, é 7h44. A pronta numa região, região até movimentada ali, Lamonier. Não sei por que estava até deserto nessa hora. Aí depois foram capturados no outro ponto da cidade. Ô, gente, não é brinquedo não, né? Não é brinquedo não. Nossa, meu Deus. Obrigado, viu, Miguel? Polícia põe ordem em tudo.